Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou arrumar minha casa, fazer meu dia a dia, forrar minha cama, lavar minha louça, fazer um almoço e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, fica aí e assiste, gente. E dê um joinha e se inscreva no meu canal, tá bom? Beijão pra todos. Assiste meu vídeo, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Pessoal, já acabei aqui, ó, meu quarto, limpei, né, forrei, do jeito que eu dou todo dia, né, gente? O meu, o meu dia a dia é isso aí, é passar uma vassoura, tirar o pó e organizar a casa. Aí aqui eu limpei, botei esse tapete que tá muito frio, gente, à noite faz muito frio aqui e fiz o meu almoço, mostrei tudo a vocês aí. A asinha tá aqui, a asinha tá aqui, botando aqui, a asinha de frango, fiz esse macarrãozinho pro almoço, tem feijão aqui, tem esses ovos cozidos, que eu cozinhei também pra fazer, vou fazer um suquinho e, gente, é isso. Meu dia a dia, mostrei a vocês, né, um pouquinho do meu dia a dia, hoje eu tô sem óculos, meu óculos tá ali, porque se eu gosto de botar óculos aqui, aí eu vou fazer as coisas, o óculos cai. Então, gente, eu vou, só um minutinho, gente, aí, gente, botei o celular no tripé. Aí, gente, é isso que eu, meu vídeo de hoje, eu temperando meu franguinho, fazendo meu macarrão e dando um jeitinho na casa, tá bom, gente? Ó, não tenho botado vídeo porque eu tô sem internet, fiquei sem internet, estourou o transformador na esquina e hoje que voltou minha internet. Então, eu fiquei um dia ou dois sem internet, mas hoje eu tô botando esse vídeo pra vocês e vou agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, que estão se inscrevendo no meu canal. Tô muito feliz, muito quero agradecer a todos vocês, um abraço, um beijo, que fiquem todos em paz, né? Em nome de Jesus, ó, gente, tchau, até a próxima, tchau, tchau. Gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí é a E-Fly, que tá fazendo barulho aqui, ó, vai sair aí. E meu vídeo hoje foi mais eu mostrando do que falando, porque teve um som aqui, o Maxwell botou música também, e aí eu deixei ele botar música, já que tinha música lá no vizinho e não ia dar pra me botar, falar mesmo no vídeo, aí eu deixei ele botar música e fiz o vídeo sem voz, tá bom? Ficam todos com Deus e até a próxima, tchau, tchau. Tchau.